Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Dijio e a Visa vão dar desconto de 25% agora no mês dos pais e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui do canal hoje. Dijio e Visa dão descontos de até 25% nas compras para o Dia dos Pais Os clientes Dijio terão opções de desconto e cashback nas suas compras para o Dia dos Pais As vantagens valem para a grande varejista como Amazon, Americanas, Shoptime, Submarino, Wine, Centauro, AliExpress, Netshoes, Mistral, Nexpresso, Timberland, Livraria Cultura, Philips, entre outros Clientes Dijio poderão usufruir do cashback de até 10% utilizando o POUP plataforma de cupons de descontos e cashback também do banco CBSS, empresa da Holding Allopar Para utilizar o benefício, os clientes têm duas opções acessando o Dijio Store diretamente no aplicativo do Dijio ou por meio do site da POUP Há também a opção de instalar a extensão do POUP no computador que avisa quando o site que o usuário está utilizando conta com a possibilidade de comprar e obter dinheiro de volta As promoções fazem parte da lojinha do Georgian e incluem cashback conforme as lojas que eu estou mostrando na tela do vídeo cupons VAIDVISA que também eu estou mostrando na tela do vídeo O cliente Dijio precisa se cadastrar no programa VAIDVISA para aproveitar os descontos O site do VAIDVISA.com.br VAIDVISA eu vou deixar aqui embaixo do vídeo Campanha Georgian As promoções para o dia dos pais são parte da nova campanha do Dijio com a Georgian, 50 anos e com uma filha que tem o Dijio As promoções para o dia dos pais são parte da nova campanha do Dijio com a Georgian 50 anos e com uma filha que tem o Dijio O personagem e o mote da campanha são um dos desdobramentos da campanha Meu Nome é Georgina Lançado em maio para o dia das mães Com bom humor Georgian conta que está cansado dos presentes clinches no dia dos pais Chega de meias, cuecas, kit de colônia, canecas Segundo o Georgian, bons pais merecem bons presentes A campanha será toda veiculada online com vídeos no Youtube, Instagram e por aí vai Em nossas campanhas a ideia é sempre conectar com o humor E boas sacadas dos benefícios do Dijio com as necessidades dos usuários O Georgian é um personagem sátirico do pai Descolado que quer ganhar coisas menos cliches e mais divertidas E já que a filha economiza não pagando mensalidade e anuidade do cartão Ela pode dar algo mais bacana A estratégia é buscar pela rápida identificação com o usuário Explica Renato Galisteu, Head de Marketing do Banco CBSS Sobre o Dijio O Dijio é a plataforma digital de serviços financeiros do Banco CBSS Uma instituição financeira que faz parte do grupo Elopar Holding Controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil O cartão de crédito foi o primeiro produto da plataforma E é livre de anuidade, mensalidades e juros rotativo E faz parte da nova geração de serviços financeiros Além dele, a plataforma também disponibiliza Outros produtos e serviços na Dijio Store Como empréstimo, seguro, recarga de celular e GIFs e outros Sobre o Banco CBSS O Banco CBSS é uma instituição financeira Que faz parte do grupo Elopar Holding Controlada pelo Banco Bradesco e Banco do Brasil Fundada em 2013 O CBSS trabalha com crédito ao consumo Por meio de plataformas digitais Entre os principais produtos Estão o cartão de crédito Dijio A plataforma de empréstimos digitais Portanto, tá aí a promoção do Dia dos Pais Dijio e Visa Lançando aqui no canal Cartões de Crédito a Alta Renda A nota que veio pra nós Da assessoria de imprensa Então eu estou postando pra vocês aqui no canal Esse vídeo pra que vocês saibam das novidades Que vem por aí do Dijio Sobre o Banco CBSS E os responsáveis por nascer do Dijio Que é o Bradesco e Banco do Brasil Tá aí a nota pra vocês Embaixo do vídeo eu deixo maiores informações também E eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus